Fala aí galera, tudo bem? Quem tá falando é o zagueiro Júlio Santos Queria deixar um recado pra quem não conhece aí o Caça Atletas Uma empresa de divulgação de currículos De atleta, treinador, preparador físico Pra quem não conhece aí E tiver a oportunidade de entrar no Caça Atletas Pra que seja divulgado aí o seu trabalho E possa estar divulgando a empresa nos nossos amigos aí também, tá? Um grande abraço aí e boa sorte pra vocês Até mais! Tchau!